Estou na mecânica São Cristóvão, o senhor Mário Morcelli, ele que é o mais antigo mecânico de Monte Alto SP. Tudo bom, senhor Mário? Tudo bom. Senhor Mário, o senhor é o mecânico mais antigo da cidade de Monte Alto? Eu creio que sim, né? Quantos anos já está na área? Mais 42 anos. 42? É o mais antigo mesmo, né? O senhor começou aonde? No Renério Rossi. No Renério Rossi. Onde que ficava o local? Bom sucesso. Bom sucesso aqui onde vai para a Vista Alegre? Vista Alegre. E depois o senhor fez o trabalho? Eu montei a minha oficina. Eu peguei as peças, as ferramentas do Renério que ele me deu para mim e eu montei a minha oficina. Ah, sim. Lá no São Cristóvão. São Cristóvão, perto ali do Cojiba? Cojiba. Proximinho ali da... Da praça. Da praça, né? Senhor Mário, e depois o senhor veio aqui para a rua Machado de Assis, né? Machado de Assis. Então o senhor começou no São Cristóvão e depois foi próximo ali onde tem a Zezé Pneus ao lado, onde tem aquele local onde... Que era a carroceria de Santo Antônio, né? Santo Antônio, né? E depois o senhor veio aqui para Machado de Assis. Machado de Assis, até hoje aqui. E o senhor também tem, além desse trabalho que o senhor faz, principalmente com máquinas, né? Eu tenho reto de camadeira e pá carregadeira, né? E o senhor faz qualquer tipo de conserto? Também. Só que ultimamente o senhor estava falando que o senhor já está tirando um pouquinho do pé. Meio concegado. Está tirando um pouco do pé, né? Uma das coisas... A carregada já cresceu, já não tem mais criança pequena. E o senhor também gosta de antiguidades, né? Bastante. E o senhor tem várias coisas aqui agora que o senhor tem exposto dentro da oficina, né? A gente religa. O senhor tem vários tipos de utensílios, né? Tem algumas das relíquias, né? Dos países da qual o senhor... E aí, tudo bem? Que o senhor frequentou, né? E visitou, né? E que país o senhor destaca aqui? Vinte e nove países. Vinte e nove ao todo? É, todos. E tem... E onde o senhor passou, o senhor também pegou o dinheiro. Um pouco do dinheiro. E tem um pouco delas, tem. É da país. E tem país aqui, há três, quatro países, né? Não é a nota só, né? Tem um erro. Tá substituindo, né? Parabéns por esse tipo de recordação da qual o senhor traz, né? E o senhor confidenciava sempre que em cada país o senhor tirou muitas fotos também, né? Ah, tirou muitas e muitas. E perdeu muitas porque de repente não revelou, né? É, muitas. Uma hora já não vai revelar. Senhor Mario, falando um pouquinho da família, o senhor é casado? Casado. Há quantos anos já? Quarenta e quatro anos. Quarenta e cinco anos já. E tem quantos filhos? Tem três filhos. Só os nomes deles? Sete netos. Só o nome dos filhos? Márcio, Mário Morcelli, Fabiano Aparecido Morcelli e Fabrício Zildo Morcelli. E tem sete netos? Sete netos. Tem um que vai chegar agora aqui em um mês. Olha que beleza. É, mais um Gabriel. Bom, senhor Mario, só me resta desejar bastante saúde para o senhor, muita felicidade e que o senhor tenha bastante longevidade e continue ainda a ser o mecânico mais antigo da cidade por muitos anos ainda. Com certeza. Tudo de bom para o senhor. Obrigado. 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 Obrigado.